Música Ó, aqui agora estamos Universal Pra cá tá sendo bom esse negócio né amorzão Que é bem geladinho pro dente dela que tá Operadinho Nossa, tá sendo muito bom Gente do céu, é um calor demais esse lugar velho Tô suando muito Tô escorrendo suor Amor, olha essa atração aqui ó Que você falou que é legal que eu nunca vi Você quer ir nela? Vamos lá, pra gente, a fila tá pequena É bom que a gente já pode ir quase Sim O que é isso velho, nunca vi mano, ela pegou essa cadeirinha, a cadeirinha do Jimmy Fallon Eu nunca vi isso, já Aham Ah, entendi Tipo de comédia Tipo de comédia É Bem legal Bem legal aqui essa parte ó Tipo, é bem em filme né amorzão Parece que você tá no cenário de filmes ó Show de bola É muito legal Vamos lá ó, race Jimmy Fallon New York Ah, foi essa atração que eu vi que o pessoal falou que esperava mais Mas ela é nova Olha que legal gente Olha que bonito Uau Parece um cinema Olá, ela deu isso aqui pra nós Não sei o que que é Deu um busso Deu um jeito que fez Não quer fazer um stories não né? Aqui ó Aqui ó Hã? E tá uma página E blonde E ó E problema E uma língua É um Quelsas m Não E E E E E E E dinheiro E D Jesus E Ó I like me, but said again, I like you while the brothers get me high When a girl walks in with a ditty-bitty waist and around I don't think you're ready for this jelly I don't think you're ready for this jelly I don't think you're ready for this Thank you all so much and welcome to 30 Rock Now like Jimmy said, we are the Rack Time Gals Hello? Hello? Hi! Hello! And we are here for all of your entertainment needs While you wait for the next episode of taking a visit night show So- Hi! 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 I said again, she sat in the zach O que é que é isso? Não sei, agora a gente vai pra outra parte aqui, ó Vamos lá Não tem de nada, garacalã Nossa Tem hora que é bom, tem hora que você não entende nada Tem gente na fila aqui, nem sei pra que que é A mulher falou, não entende nada, né, mano Nossa senhora Pegamos esses óculos aqui, acho que é um óculos 3D, né, mano Pra gente entrar aqui na atração agora Vamos ver Entramos Número 6 Entramos nessa salinha, tem mais uns vídeos aqui, ó Não sei como é Vamos ver Ó, gente, a gente tem um cinema, ó Vai ter alguma coisa aqui, eu não posso filmar, é proibido Mas a gente usa o óculos, dá todo mundo sentadinho Tá muito adesivador do Jimmy Carr, né, meu? Muito legal, vale muito a pena, hein? Eu vi comentários dizendo que era ruim, mas não é ruim, é muito bom Gente, quem falar com você aqui é ruim Né, amor? Nossa, muito bom, muito real, muito real, legal Gostante É língua Ah, sua língua Legal É um turpo em Nova York, né, amor? Aí, de nada, você vai lá pra lua Aí você cai dentro do mar Nossa, muito louco, massa Que legal Muito fácil Bem legal A lojinha Vamos reabastecer a nossa garrafa, né, amorzão? Olha os chaveirinhos Quanto custa? 14 dólares Eita Mas é bem bonitinho, ó Tem o nome, ó O nome de várias pessoas, ó Mas é nome de americanos, né Mas ainda acha o nome de alguns brasileiros Tipo, o meu Gabriel, como é americano também, então Se a grande dessa tem uma companhia aérea É verdade Chinesa, hein, ó E não tem filo, ó Ó, gente, essa camisa tem aqui, ó R$24,95 Essa daqui, R$24,95 Essa camisa, esse copão, R$20,95 E esse nem tem filo, acho que todo mundo não sabe o quanto é bom R$17, né Bem muito bom mesmo, bem legal Olha lá, ali pra lá tem mais coisas, ó Olha o pandinho, amor Que pegou nós lá em cima da Empire State No simulador É o pandinho que pegou a gente R$21,95 Tem as pelúcias, ó R$36,95 Gente, tem muita coisa, ó Olha pra cachorrinho ver Ah, não Ah, não Ó, esse aqui, ó É um brinquedo, mas a gente simula como se estivesse nesse carrinho Ele vai nesse carrinho na frente E a gente vai atrás R$16,95 É um simulador, tipo Mas é muito real Muito, 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 muito real Seus óculos 3D, nossa, hein Muito real A gente gostou, foi bem legal esse simulador Segura a lojinha, tem bastante coisa Pra quem gosta, bastante legal Comenta aí Comenta aí, se inscreve, dá um like Vale a pena, viu É muito legal Muito legal E todos os simuladores Esse e o do Veloso Furioso Que a gente já foi Pra esses dois A gente amou todos A gente amou Vamos ver o próximo Ah, outra dica Se você tá vindo pra Orlando E quer um desconto legal Pra aluguel de carro aqui Nós temos um parceiro A Yelp Com a Carol Fala com a Carol Carol maravilhosa Tem 5% de desconto pra vocês Usa o nosso cupom Vamos deixar aí, ó Aqui embaixo O cupomzinho pra vocês Caiu em cena 5% Usa lá Usam lá Porque vocês não vão se arrepender A Carol dá um super, super, super suporte É demais, gente Demais E os carros sem Wi-Fi Isso é um diferencial, né amor? Top A gente tá amando Vai ter vídeo no canal Isso aí Mostrando todos os detalhes Vocês vão ver Vocês vão amar O que a gente tá usando E tá amando Tá sendo demais Olha os pretzels Olha os pretzels Prova Que top de piña colada Nossa, esse tá bem frozen Nossa, que delícia Prova Ixi, esse tá dando trabalho Pra sair O outro tava mole E aí Delícia Pera aí amor Sai sim Tem que fazer assim Pera Vira E fica com ele na boca E chupa Chupa Parece assim Delícia, né? Delícia Muito bom Ó, porque a gente fala Que vale a pena esse copo Gente, se a gente fosse Comprar de novo Já ia ser mais 6 dólares Cada desse custa 6 Mas o tex vai dar 1 por 7 Já ia dar 14 dólares Então a gente tem Um dia inteiro Pra usar agora esse copo Vale a pena Compensa bastante Gente, ó Isso aqui tá fechado agora Porque eu acho que é Da festa do Halloween Tá começando agora Todo dia vai ter show Do Halloween Todo dia não Alguns dias Mas é quase todos Ó, tá vendo? Os negócios bem Bem super Halloween mesmo Os preços aqui 9,50 E aqui tem um negócio De comida, ó Só que tá fechado Porque só pra quem Vai participar do Halloween Horror Nights Eu acho que é o da Disney Sei lá qual que é o nome Do daqui Mas é Ó Os pratos bem específicos Só pra eles Legal É que a gente não vai Participar de nenhum dia Porque tem que comprar O Tem que comprar O ingresso à parte ainda Mesmo se a gente tiver O ingresso Pra participar dessa festa Mas ok Que é muito cultural Tudo Halloween Aqui já tá até de Natal Vai entender Agora vamos aqui Na atração do Transformers Vamos ver como que é Nós vamos no Single Ride Porque é bem mais rápido Ó o tamanho da fila Que tá do Single Ride Que menor E vamos mostrando pra vocês É bem legal Olha Parece Tocionante filme mesmo Ó aqui ó Essa aqui é a fila Pra quem quer ir Com o conjunto A gente vai Single Ride Que é tipo assim Ah vai faltar uma pessoa Pra completar o espaço Aí vai você Falta duas Falta três E vai tipo misturado Assim no meio Entendeu? Mas tá ótimo Quando é um simulador Não tem problema Legal com os 3D A cara é no 5 E a cara é no 3 Vamos lá hein Olha que legal Tem o carro dentro Bem legal né Legal Mas se eu ficasse Toda aquela fila Por essa aqui Eu não ia chatear Nossa amor Vamos no Single Ride Esse é muito mais sem graça Que os outros Mas é muito bom Mas o louco Bem legal né É legal filmar umas coisinhas Mas não dá pra ver direito Porque é 3D né É 3D E não pode né Eles brigam Tá vendo? Tá vendo? Ah não filmei não Thank you Nossa mas é muito legal Aqui você já sai do simulador E você já sai direto Na lojinha Eles são espertos ó E você já sai do simulador 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 E você 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 sai do simulador Gente, aqui no Universal Studios é muito filme, olha os carrinhos que tem, não sei se é de algum filme Eu não sei o que você tem, não sei se é de algum filme Gente, olha que legal, bem agora já está tendo um encontro com o Transformers, não está comigo, ah tá A gente vai tentar tirar foto com ele, olha que legal, é muito real né amor, robôzinho, que top Olha, gente olha que legal, é uma pessoa né amor, eu acho, não robô não, é muito real Gente, é bem americano, olha que legal esse negócio de comer a casa está ali, ela virou esse carro em rosa olha que lindo esses carros gostou amorzão? vamos comprar? amor, eu quero ir lá depois eu vou ir para esse detalhe gente, olha que os carros lindos a gente vai tirar uma foto com a Lisa que a gente está com a roupa dela né amorzão? vou tirar uma fotinha com ela com a mesma roupinha que ela usa que ela usa não, né? foto dela gente, é muito filme isso aqui essa parte, muito lindo olha lá meus pets, olha lá vamos aqui, vem, vem, vem gente, olha, tudo decorando de Halloween já olha as coisas de Halloween tem fila olha a Lisa ali, olha lá foca, 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 focou vamos tirar uma fotinha com ela olha lá Halloween Horror Nights Universal olha a Lízia foi embora? não, amor não deu para tirar foto, né amor? a gente chegou, estava acabando já, ela foi embora mas tem gente na fila ainda eu estou achando que não não, ali não é fila não, amor não, não vamos lá nação para esse calçado que é a calçada da fama um dos famosos parece Hollywood não consegui tirar foto com a Lisa assim acho que ela foi tomar só uma água, né amor? eu acho que foi trocar por pessoa de dentro pode ser, porque não deve ser um calor dentro daquela roupa vamos tirar daqui a pouco vamos lá novamente encher o nosso copo esse copo é uma benção pode ficar o dia inteiro bebendo compra um e nós divide eu e a K ela está ali atrás filmando, fazendo stories segue a gente no Insta para ver os stories tem bastante coisa legal também lá no Instagram arroba Kael em cena olha que lindo, gente zoom em outro simulador esse dali vai demorar uma hora ainda para começar então depois a gente volta verdade, bonito pode ser na foto olha onde estamos indo na máquina Mistério ai credo que coisa horrorosa olha máquina Mistério e tudo a máquina Mistério ai meu Deus do céu Scooby Doo gente, eu amo esse filme esse desenho eu amo de paixão cara olha lá, gente agora a gente tira foto com o Salsicha, o Scooby e a Sarah, né? Sarah, como é o nome dela? velma 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 olha lá, eles voltaram olha, tem uma coisinha também esquece o nome dele gente, o Salsicha daqui é louco é louco igual ao do filme a gente ia falar pra eles falar um ojinho pro Brasil Tony, na hora que chega a nossa vez a gente fala deixa quieto eu acho que é a senhora não é bom eles devem saber o que vocês não sabem a gente vai vir vamos ouvir eu vou me ver vamos ouvir vamos ouvir não esquece de propor a gente que vai vi não esquece de dar a gente com ase por favor eu estou me vejo tudo bem? ela é americana mas ela sabe bem legal gente experiência muito top a salginha da hello kitty amor um dvd que eu assistia todo dia da hello kitty vou tirar foto dela aqui que ela gosta de hello kitty bebezinho olha que entra lá dentro depois é bonita loja a carta quer conhecer a lojinha da hello kitty vamos ver se não vai fazer stories não deixa um pouco de coisa para o canal é verdade exclusivo a dois joelhos que o tubarão olha que linda da loja gente bonitinha né amor tudo da hello kitty gente ó é tanta informação que você fica até perdido vocês querem preços a gente mostra preço só essa camiseta da hello kitty com ET 29.95 olha o bonequinho do ET que bonitinho cadê o preço dele eu não achei tão caro esse aqui não é tão caro esse quanto 15 15 dólares a da mini é c40 é porque ninguém compra quase né amor da hello kitty vamos ver essa camiseta aqui super estilosa eita você diz grama 70 dólar 70 dólar 70 dólar essa camiseta aqui olha olha lá gente lojinha da hello kitty para vocês verem olha amor tem muita coisa do jurassic aqui tem algumas coisas de outros temas também não só da hello kitty olha essa bolsinha do jurassic olha que eu acho que a calyteria gostar hein quanto custa quanto custa 55 dólar olha amor que linda que linda bonitinho né linda ela meio que furta cor legal olha o jurassic marca amor com hello kitty olha aqui ó que legal velho é isso quanto custa um bolso dessa aí vocês estão vindo com o filho já se prepara 82 dólares olha que lindo esse chaveiro pop aqueles funko sabe esse funko que eu queria comprar olha que legal muito show ó a gente fez um refil agora com o ice de coca né amor você vai ser lá que aqui é só gelo tem cheiro só de gelo uma hora, porque é por reais. Lá e sim. Parece, eu esqueci o nome. Não é vaca toda, vaca toda, é carne de mandioca. Não sei, eu esqueci o nome, gente. Quanto é o nome mesmo? Coca. Não lembro. Muito bom. A gente esqueceu, mas é igualzinho aquilo lá. Muito bom. Não achei que não é igual, achei mais gostoso. Não gosto de sorvete ruim. Mas é gostoso até. Não. Quanto é o nome aquilo? Não lembro. Aqui, ó, a gente tinha pego uma alça. Agora, a gente vai andar pra ver se a gente acha a atração do Simpsons. Tem tipo uma coisa bem chifana aqui, ó, tá vendo? Não sei se é um restaurante. Um restaurante com uma fonte. E aí, amorzão, você tá curtindo a viagem ou não? Mano, cada minuto, cada instante. Muito bom, né? É foto com o personagem e a gente tá curtindo. Vamos lá. Olha lá, gente. Amor, é do Simpsons pra lá, ó. Olha o Donuts, acho que é pra lá, é do Simpsons. Olha lá, Duffy, aí lá mesmo. Aqui é a Kidzoni, ó. O Diário do Pica-Pau. Na verdade, ele tem vários outros, ó. Tem o Patrick. Não tem. Lá tem a atração do ET, ó. A gente vai dar a volta por aqui pra ir na do Simpsons. Depois a gente dá a volta. Tá filmando pra vocês uma coisa muito americana. Olha na mão desse rapaz, as coxas de frango. Olha ali o tamanho. Meu Deus! Muito americano. Ó, gente. Mais uma atração do negócio do Halloween que tem à noite, ó. Horror Nights do Dia dos Shows. Ó, eu não sei o que é. Acho que é um restaurante, ó. Ó, tem os preços dos coisas. Só que tá funcionando na hora do show. E estamos entrando na área do Simplamor Springfield. Ó, plaquinha da Springfield. Estamos entrando na área do Simpsons. É engraçado, né? A Lisa tava fora da área do Simpsons. Eles ficam andando, né? Durante o parque todo. Olha lá que legal. Qual é o seu negócio? Qual é o Zepo? A Duff Beer. A Duff não. Ó, o Zepo. Ó, o Zepo. Olha 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 que lindo esse lugar, gente. Muito top. A cara tá fazendo stories pro Insta ali. Ó. O pato daquele palhaço. Crestburger. Bem legal. Bem bonito. A Duff. A famosa Duff Beer, que é do desenho. Olha essa estátua. Vou tirar uma foto ali nessa estátua. Legalzinha. Olha a estátua, amor. Legalzinha. 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 Legalzinha.